Presidente, primeiro, Fernando Pessoa, deputado Fernando, ele veio assim bem, sem um tipo de problema, já superando a Covid-19, desejo sucesso também na saúde de todos os seus familiares, meu amigo. Senhor presidente, eu voto sim, parabenizo o deputado Carlinhos pelo trabalho feito de acompanhamento, de sugestão, talvez ninguém melhor do que ele para ter o conhecimento necessário para contribuir no ZEA do nosso estado, então voto sim.